Elevamos com fervor pela vida avistosa dos sobreros do Senhor Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová Mais amém, mas não fingidos, a congregação oculta Recebem os matadores da verdade e do amor Demos a Jesus loucores que os trouxe e convicou Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová Sois bem-vindos, campeões de Jeová Sois bem-vindos, campeões de Jeová Sois bem-vindos, campeões de Jeová